Salve galera do canal Diego Sense, deixa seu like, se inscreve aqui nas redes sociais, vai estar aqui na descrição Não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você tá perdendo aqui nenhum vídeo no meu canal, galera Então galera, divulga pros seus amigos, assista o vídeo até o final, galera Muita gente só dá um like, mas não assista, mano Assista aí que vai me ajudar demais aí ao youtuber recomendar meus vídeos pra gente poder trazer mais conteúdo aqui pra vocês Beleza? Galera, o conteúdo de hoje aqui, o vídeo de hoje Vou estar falando pra vocês sobre o Esquadrão Suicida que vai lançar aqui em agosto, se não me engano, aqui no Brasil e na França, 28 de julho, não sei Falando sobre... o Esquadrão Suicida, né? Falando que ele vai ser violento e hilário Dizem as primeiras reações de críticos, por causa do trailer, né? Então, pô, deve ser pesado esse filme aí, gente Quem vai ver esse filme aqui, deixa aqui nos comentários, beleza? Não se esqueça de... mano, porra, comentar bastante, ajuda demais, beleza? Então, vamos estar falando isso aqui pra vocês sobre o Esquadrão Suicida, beleza? E galera, o Esquadrão Suicida, o filme é dirigido e escrito por James Gunn, aqui na frente pra vocês Chega em 4 de agosto aos cinemas, beleza? As primeiras reações críticas ao Esquadrão Suicida Aponta que o filme é tão irreverente e violento quanto foi prometido Jornalistas estrangeiros puderam postar suas expressões do logo da DC Nas redes sociais à meia-noite de hoje, dia 15 Foi hoje Embora os reviews oficiais permanecem sobre o embarco Beleza? Galera, o Eric Goldman do site Fanson escreveu sim Eu amei o Esquadrão Suicida Ele apenas aponta tudo no caos, na violência, na profanidade e na safadeza Uma decisão deliciosa e alegre Ao mesmo tempo, há muitos momentos sentidos nos quais você pode se envolver E eu amei o elenco demais, beleza? Já o Jeremy Lucy do Jigsmodo e do I89, I09, disse O Esquadrão Suicida é tão engraçado, irreverente e violento quanto foi prometido O que eu mais gostei no Itano foi o seu coração, James Gunn Realmente equilibra o tolo e o sério de uma forma que os dois se complementam muito bem E eu adorei, além disso, Tubarão Rei é o máximo Então galera, isso aqui é alguns tweets de algumas pessoas famosas Falando sobre o filme, sobre o trailer, beleza? Galera, o Fico Candiano do site Porto em Requeio do Cine X Prex Escreveu O Esquadrão Suicida é fantástico É um espetáculo de super-heróis quadrinhos sem limitações Imprevisível na histórica O único no estilo correndo muitos riscos As cenas de ação são insanas Idris, Elba, Margot, Rob e o restante do elenco estão ótimo James Gunn acertou de novo Tá gente, e a Carol Warner da revista People também elogiou Esta cética amou Esquadrão Suicida É um filme realmente louco, de formas muito divertidas Se você estava se perguntando se James Gunn e seu elenco teria coragem Para onde o material pede Fique tranquilo, eles têm Todo mundo está imensamente divertido de se assistir aqui Mas a alerquina de Margot, Rob e a caça-ratos-doide Daniela Meteor São minhas favoritas A química entre Idris, Elba e John Cena Fica no terceiro lugar E isso sem contar uma trilha sonora incrível Disse a Carol Warner Beleza galera? E aqui mano Na trama de o Esquadrão Suicida O grupo formado por sanguinário Idris, Elba, pacificador de John Cena Capitão Boomerang, Jay Contre E performe-se da captura de movimentos com a voz de Is, Veras, Stallone e Blackgood Em perto do favorito de todos A alerquina, Ruby Recebe armamentos pesados Deve-se dar do Flora E é atirado na remota E cheio de inimigos Ilha de Corto, Maltese E uma missão para localizar e destruir algo chamado Projeto Starfishing Com o roteiro assinado pelo próprio James Gunn A estreia do longa está marcada para 5 de agosto Entre 4 e 5 né Beleza? Então galera Esse foi sobre Esquadrão Suicida É violento, hilário Disse primeiras reações de crítico Mano, sobre o tele Os famosos né Tweetaram sobre esse Esquadrão Suicida O que eles acharam Então galera Deixa aqui nos comentários O que você está achando Desse filme O que vocês vão assistir Está para lançar aí no Beleza galera? No próximo mês aí Entre no dia 4 e 5 Que vai ser cair numa quarta e quinta-feira Beleza? E vamos ler para vocês aqui gente Sobre o Esquadrão Suicida Ação barra aventura Tá? O filme tem duração de 2 horas e 12 minutos Galera Ó Vamos ler a sinopse do filme Ó O governo envia os super vilões mais perigosos do mundo Para a remota ilha do Corto Maltese Repleto de inimigos Armados com armas de alta tecnologia Eles viajam pela selva perigosa Uma missão de busca e destruição Com o Coronel Rick e Flag Galera Date de lançamento 28 de julho de 2021 na França Lá vai ser o primeiro a lançar Beleza? Diretor Ciro James Girl Em Portugal O Esquadrão Suicida No Brasil O Esquadrão Suicida E é isso galera Então galera É Foi isso né galera Deixa o like Se inscreva no nosso canal Basicamente foi isso né gente É As primeiras reações de crítico né gente Os crítico Se gostou E não gostou Eles acharam Pô Incrível Acharam violento Hilário O Veloc Veloc Não O Esquadrão Suicida Galera tá Então mano Esse filme aí deve ser bizarro de bom Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam sobre isso Se vocês vão assistir Não se esqueça de ativar o sininho de notificação Pra você tá perdendo nenhum vídeo É isso galera Não se esqueça de divulgar pros seus amigos Pra gente bater 3 mil E bora lá E fica com o próximo vídeo